Obrigadíssimo. Sobre isto? Isto apareceu-me no feed do YouTube. Marcelo Andrade. Tu acha que os portugueses pegaram essa má fama, principalmente no Brasil, né? Que é nos ensinados que eles eram esses exploradores horríveis e cruéis. Era um preconceito da época com os portugueses e espanhóis que foi perdurando? É, então. Esse conceito do Lerou a Boa Pergunta. Esse conceito do Lerou a Boa Pergunta casou muito bem com a historiografia marxista. Porque não deixa de ser um conceito dialético. Os bons e os maus. Exploradores, explorados. Essa velha lenga-lenga marxista. Então aí, quando houve esse casamento perfeito, então as potências como Portugal e Espanha eram os exploradores, né? Os que estavam por cima da cadeia alimentar. E o povo... Monarca na área. Como é que é Monarca? Obrigado pelos nove minutos. Obrigadíssimo. Quer ver o que é que este senhor vai dizer? Obrigado, Monarca. Thanks, man. É que, imagina, eu não sei se os brasileiros sabem, mas a maior parte dos brasileiros não descendem, tipo, dos indígenas, dos indígenas, tipo, nativos do Brasil, né? Tipo, eles sabem disso, certo? É porque da maneira que eles falam dos portugueses, parece que eles não sabem que descendem de nós. Grande parte deles. Dos colonos. O Brasil eram os explorados, a terra era a explorada. Então, casou muito bem com isso. Agora, em relação ao preconceito de Portugal, sim, claro. Depois, principalmente com a construção da república no Brasil, e um revisionismo histórico, começou a se alimentar essa questão contra Portugal. Mas eu diria que até os anos, até a década de 1950, esse conceito de exploração do governo não estava tão solidificado. Começou depois dos anos 1960, né? Que começou a difundir essa ideia. Principalmente em São Paulo, no Rio Grande do Sul, que você veio de lá, você deve saber melhor que eu. Porque aqui em São Paulo, até os anos 50, se cultuava muito a figura do bandeirante. Pois é. Então, não se podia negar a herança portuguesa com relação aos bandeirantes, né? Então, segurou um pouco isso. Mas depois dos anos 60, acabou. Aí, ficou uma coisa totalmente majoritária. Fiz uma vez uma estatística, né? Não me lembro mais, não guardei o número. Não é menos, ó Xavier. Ele tem razão. É mesmo. Não parece... Bro, não podia ser menos, mano. Estás a ver? Tipo, é o normal. Tipo, o Brasil foi colonizado por portugueses. Claro que houve povos europeus que também foram para o Brasil e acabaram por colonizar muito. Mas a realidade é que grande parte do Brasil foi colonizado... Aliás, o Brasil inteiro foi colonizado por portugueses, não é? Mas os descendentes provém grande parte de famílias portuguesas, meu. Ou de sangue português. A maior parte dos brasileiros tem sangue português, meu. É perfeitamente normal. Tipo, ninguém é nativo puro. Se passe, salvo raras exceções. Tipo, a malta do Amazonas e o Caraças, isso é capaz. Acredito. Mas a maior parte deles, já, meu. Foram descendentes de colonos. Ou seja, é aquilo que eu costumo dizer muitas vezes. Quando os brasileiros me vêm cá acusar de ser filho de colonizador, tipo, mais depressa são eles filhos de colonizadores do que eu, meu. Percebem? Porque, tipo, man, mais depressa foi a família deles que os colonizou e os escravizou do que a minha. Porque os meus ascendentes, basicamente, a maior parte deles deve ter ficado em Portugal. Não acredito que alguns deles tenham ido para o Brasil. Se calhar foram, não sei. Mas alguns ficaram em Portugal. Os que foram para o Brasil, colonizaram o Brasil, meu. Os descendentes deles estão lá. Tipo, certo? Percebem o que eu estou a dizer? Não faz sentido, meu. Mas eu fiz alguns levantamentos de vestibular. Estás do RP dos 15 mortos perto de Strober... Bro, eu nem sei o que é que estás a falar. Eu nem estava lá. E era impressionante a quantidade. Ah, eras tu o delegado. Ah, ok, sim. Matei para aí 15 gajos, mano. Os corpos desapareceram, mas eu matei os 15 gajos lá em Strober. Foram para aí 15 gajos que me fizeram a emboscada. Matei os NPCs todos. De questões voltadas para esse citano, o Caio Prado, afirmando que aqui era uma colônia de exploração. E aí, aquelas histórias... Mano, este gajos é um fruto de história, Alfa. O país roubou o pau-brasil, que exterminou os indígenas. Todas essas histórias que a gente ouve e cresce acreditando. Qual é a verdade sobre isso? Então, não vamos negar que sempre teve abuso. Todo mundo é... Todos nós somos seres humanos. Claro. Grupo de pessoas, uns são ruins, outros são bons. O que eu vou analisar aqui é política de Estado e não abusos localizados que sempre tem. A política de Estado para o Brasil não era de matar índio. Isso é aprovado pelos documentos. A primeira carta do Brasil, a carta de Peru Vaz de Caminha, diz claramente isso. Depois, um outro documento, o de 1549, diz expressamente que os portugueses viam aqui no Brasil para elevar os índios à civilização. Ou seja, os portugueses tinham aqui com o intuito de educar os índios. Não só saber ler, escrever, etc. Santo António. Certo. A fé católica era o principal. Era o mais... Isto era a merda mais normal. E vieram montes de missionários de Portugal para cá, para o Brasil. Para... Porque é que os... Mano, imaginem. Qual é a religião... Qual é a religião... Vamos só ver. Dados estatísticos. Religião... Predominante... 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 Brasil. Católica. Apostólica Romana. 123 milhões. Católica Apostólica Romana. 123 milhões. Como é que explicam isto? Estão a ver? Como é que explicam isto? Eu consigo explicar muito rapidamente, meu. Quem é que levou isto para lá? Foram os missionários portugueses. Se realmente os índios morreram todos, houve conversão, certo? Os missionários foram para lá com um objetivo. E outros ofícios. E que prova eu dou para dizer isso. Que os portugueses trouxeram para cá os jesuítas. Se aqui fosse uma coluna de exploração, não teria sentido nenhum Portugal desembolsar dinheiro, porque quem pagou os jesuítas para vir para o Brasil foi Portugal, desembolsar uma quantidade e investir nos jesuítas para eles virem no Brasil. Eles teriam montado uma empresa comercial, teriam mandado os padres embora, né? Porque não estariam nem aí com os índios. Teriam feito a mesma coisa que os ingleses fizeram nas três colunias. Porém é que eles fizeram o contrário. Trouxeram padres para evangelizar os índios. Então, nós vemos que é um conceito oposto ao que foi feito nas três colunias. Mas aí não entra um elemento de conversão religiosa no sentido de aceita a minha religião. Mano, imagina, os indígenas terem morrido por culpa de doenças da Europa, isso é culpa das pessoas que trouxeram as doenças? É porque imagina, como é que tu sabes que estás a trazer uma doença para um sítio naquela época, meu? Hoje em dia talvez tenhas esse conceito na tua cabeça. Mas como é que as pessoas em 1500 achas que alguém sabia que não podiam levar uma doença de um lado para o outro, bro? Tipo, muito provavelmente houve portugueses que morreram de doenças de brasileiros. Não é? Então já pensaram nisso. Acham que não houve colonos a morrerem com malárias e merdas naquelas regiões? Quantos não foram, bro? Quantos não foram? Doenças tropicais. Achas que não morreram mais? Provavelmente morreram mais. Portanto é isso. Morreram mais índios porque também eram mais. Foda-se, olha que caralho, bro. Que estupidez, puto. Mano, esta conversa é bueda estúpida. Imaginem, eu aceito que tenham morrido. Claro que sim. Claro, mas isso faz parte, meu. Isso faz parte. Como é lógico. Então foda-se. Vocês estão a colonizar um sítio, estão a descobrir um sítio novo. Claro que vão... Mano, provavelmente imaginem, se nós colonizarmos outro planeta, vamos levar doenças de cá para lá. É normal. Percebem? Somos responsáveis por isso? Mano. Come on. Né? Tipo, que estupidez. Não será exterminado? Isso não acontecia? Não. Pode ter tido um ou outro abuso, assim. Mas você vê, o São Paulo aqui nasceu com um colégio. Colégio voltado para os curumirins e os mestiços. São Paulo nasceu como uma cidade mestiça, né? O João Ramalho já tinha se casado com uma índia, né? A Bartira. E aí teve vários filhos, né? Então, nós vemos a cidade de Niterói foi fundada pelo Araribóia. Um índio que lutou ao lado dos portugueses contra os franceses. Então já de início nós já vemos uma miscigenação. São Paulo provavelmente era mestiço. Aqui no começo, no século XVI, começo do século XVII, ninguém falava português em São Paulo. Falava pela língua geral. Nem temos que nos autocriticar, nem temos que criticar ponto final, bro. Foda-se, pelo amor de Deus, mano. Isto é uma parvoice, isto. Tipo, é uma parvoice esta merda. Tipo, quantos anos é que vamos continuar a fazer isto? Tu falava, na realidade, o Iangantu, né? Que era uma baseada na gramática que os padres jesuítas fizeram. Chamava também de língua geral. Essa era a língua falada em São Paulo. Alguns bandeirantes, como por exemplo, Domingo Jorge Velho, não sabia falar português. Só falava Iangantu. Então, não teve essa aí, vamos explorar os índios, matar os que não obedecem. Não, eles até acabaram aprendendo a língua do indígena. Se misturaram com eles. Montaram escolas. Então, briga com totalmente. Eu vou exterminar o índio e montar a escola para quem? Então, fica estranho. São Vicente, nossa primeira vila. Foi montado lá um colégio. Alguns anos depois, eu tinha mais de 100 alunos jovens de índio, né? Filho de índio, né? Os curubins. E depois, eu falei que lá nos 13 colunas demorou 100 anos para montar um hospital. E no Brasil, como é que é a história do hospital? Olinda, já fundada em 1539. Santos, aqui do lado de São Paulo, 1540. A Santa Casa de Misericórdia, que está espalhada pelo Brasil inteiro. É um conceito português. Pois é. Que trouxeram para o Brasil e para todo lugar que os portugueses pisaram no mundo inteiro. Com o intuito de, não só praticar as coisas relativas ao cuidado da saúde, mas outros cuidados também. Então, briga o conceito de exploração. Os portugueses terem trazido aqui os jesuítes, terem fomentado as Santa Casa de Misericórdia, terem feito colégios. Pronto, é isto. Só que há pessoas ignorantes que preferem achar que nós fomos para lá destruir aquilo tudo. Não foi isso que aconteceu, amigos. Eu acho que é mais fácil, acho que é mais fácil as pessoas pensarem assim, do que realmente perceber, meu. Tipo, man, podemos ver quem é este senhor, já agora podemos perceber. Professor Marcelo Andrade. Mais de 25 anos estudando e dando aula sobre a história, mais de 4 livros publicados, Escola da Verdade Histórica. Pá, man, imaginem. Uma parvoice, estão a ver? Uma parvoice isso acontecer. Sem roubar, roularmos o ouro. Ah, fomos lá, secámos o ouro e viemos-nos embora. Muitas vezes contam-me lá a história do país. Claro, mas isso, pá, é normal, bro, é normal. Vai ser sempre passada essa cantilena. Não vale a pena. Vai ser sempre passada essa cantilena. Mano, é interessante, esta merda não gravou o vídeo. What the fuck, estupidez. Vou ter que pôr a gravar a seguir. Bom, anyway. Não foi o único império ideal.